Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente chega aqui na nossa sexta partida da playlist das sete melhores partidas da série O Gambito da Rainha da Netflix e a gente tem uma partida muito legal aqui que foi jogada entre a Beth Harmon e o ex-campeão mundial do fictício, né, da série, o Lushenko. E aí então, o Lushenko, acho que fala, né, Lushenko. E aqui então, essa partida, ela se baseou numa partida que realmente existiu entre Petrosian, não é o Tigran Petrosian, nem o antigo, nem o atual, é o Arshak Petrosian e aqui Vladimir Akopian, dois jogadores armênios. Essa partida aconteceu no ano de 1988, é uma partida fantástica e em algum momento a série desvia dessa partida original e foi uma análise do Kasparov, brilhante, brilhante que aí dá realmente a cena maravilhosa que a série mostra. Eu vou mostrar então a partida e depois eu mostro como seguiu na série com o brilhantismo aí do Kasparov, tá bom? Então na série, quem estava de brancas era o Lushenko, tá? E a Beth Harmon aí de negras. E na partida real, quem estava de brancas é o Arshak Petrosian contra o Akopian. O Petrosian aqui abre com o peão da dama, Akopian responde com o Cavalei F6, temos C4, G6, Cavalei F3 desenvolvendo o Cavalo Bispo G7, G3 para desenvolver o Bispo de Casas Claras em fianqueto, Roque, Bispo G2, D6, Cavalo C3, Cavalo de bem em D7, Roque aqui pelo Petrosian colocando reem segurança e agora E5 indo em direção ao centro, H3 e agora C6 simplesmente. Tudo aqui lance teórico, lance padrão de abertura, isso aqui já foi jogado centenas de vezes entre os grandes mestres. A partida seguiu com E4, E por D4, Cavalo por D4, Torre 8 e agora Bispo em E3 desenvolvendo aí a última peça menor. Cavalo C5, pressão total aqui no peão central, Dama C2 protegendo e agora Dama em E7, intensificando a pressão, Torre de F em E1 e agora Bispo em D7. E até aqui também é uma posição muito jogada, por incrível que pareça, já ainda a gente indo para o lance 14, mas isso aqui já foi muito jogado pelos grandes mestres, Cavalo B3, Cavalo por B3, A por B3, aqui já é uma posição mais rara e C5 realmente eu acho que só aconteceu nessa partida entre Petrosian e Akopian. Então C5 foi jogado, Dama D2, Bispo aqui em C6, intensificando mais uma vez a pressão no peão central, Torre de A em D1 buscando o contra-jogo no peão atrasado das negras, Torre de E em D8 protegendo e agora Bispo G5 cravando aqui o Cavalo. A partida seguiu com Torre D7 e agora B4, uma ideia bem interessante aqui do Petrosian entregando esse peão. A partida seguiu com C por B4, agora Cavalo D5, o Cavalo ataca em B4, a Dama ataca em B4, o Cavalo ataca a Dama, o Cavalo em F6 está cravado. Muito interessante a posição, praticamente forçando aqui Bispo toma, a partida seguiu com Bispo por D5 e por D5 abrindo um ataque descoberto aqui na Dama e também o peão de B4 está caindo. Muito legal essa continuação aqui do Petrosian, a partida seguiu com Dama em F8 e Dama por B4. E agora as Brancas vão martelar esse peão aqui das negras, esse peão isolado aqui em D6. A partida seguiu com B6, H4 intensificando aí a pressão na ala do Rei, H6 atacando Bispo. Bispo em F4 atacando aqui o peão de D6, no entanto no momento o peão está bem protegido. Cavalo em H5 atacando o Bispo, o Bispo em H3 foi jogado atacando a Torre. Legal esse lance aí, não dando tempo, Torre de D em D8 e agora sim o Bispo volta aqui para a casa de C1. A partida seguiu com Bispo em E5, existem temas táticos aqui em G3, então Rei G2 evitando, Torre em E8 foi jogado e agora Bispo em D7 atacando a Torre. Torre E7, Bispo C6 atacando a outra Torre, Torre em C8 e agora a Dama volta aqui em D2 atacando o peão de H6, Rei H7 protegendo e Dama D3. Bacana essa partida, né? Todo mundo brigando aí, uma partida bem dinâmica, no entanto bastante equilibrada. A partida seguiu com Torre de C em C7 e agora B3 simplesmente tirando aqui o peão da mira aqui do Bispo e protegendo aqui C4. F5 tentando um ataque na ala do Rei, Torre em E2, F4 vindo com tudo aí o Acopian buscando o contra-jogo. G4 atacando o Cavalo e agora F3. Olha que ideia interessante aqui do Acopian. Esse lance aqui força a resposta agora das Brancas, Dama por F3 foi jogado, mas agora Torre F7. Sensacional a sequência do Acopião, ao invés de tirar o Cavalo daí, sacrificou o peão e agora está vindo com força total. A partida seguiu com Dama D3. Agora Cavalo em F4, cheque, praticamente forçando a captura, já que esse Cavalo está atacando todo mundo. Bispo por F4 e seguiu na partida Torre por F4 e agora F3. E essa é a posição que a gente tem na série, tá bom? Aqui na partida real seguiu com Torre de C em F7. Eu vou terminar de mostrar a partida e depois a gente volta aqui para o lance brilhante do Kasparov para as negras ao invés de Torre aqui em F7. Mas a partida seguiu com Torre de C em F7, Torre em F1 e agora uma sequência aqui que praticamente força o empate com Torre por G4. sacrificando. Não é um sacrifício, né? Porque aqui o peão está cravado e vai cair a Torre de F1. Então a partida seguiu com F por G4, Torre por F1 e agora o lance todo é que o Petrociano tem um contra-jogo aqui com H5. Olha que legal o peão cravado aqui, ameaçando um contra-jogo. A partida seguiu com Rê H8, Torre em A2, abrindo um ataque descoberto aqui em cima da Torre. Dama em F4, Dama por F1 capturando a Torre. Não foi um sacrifício mais uma vez porque está caindo agora a Torre lá em A2. A partida seguiu com Dama H2, cheque, Rê F3. Dama por A2, Dama D3. Mais uma vez ameaçando uma entrada lá em G6. G por H5, G por H5 e depois de Dama em H2. Ambos os jogadores aí concordaram no empate aqui. Apesar de serem Bispos de cores opostas com Damas, o que costuma ser bastante perigoso, né? Bispos de cores opostas sem E-Dama tende ao empate, né? Com peças pesadas pode ser bastante perigoso por conta de ataques de checkmate e tudo mais. Mas por conta dos Reis estarem muito expostos, né? Qualquer um dos lados vai conseguir ficar dando muito check ou trocar a Dama. Então aqui ambos concordaram no empate realmente uma posição muito equilibrada, né? Por exemplo, Dama G6, Dama F4, check, Rê 2, Dama H2, Rê F3 e vai ficar tendo check aí pra sempre, né? Pra sempre não. Depois de três repetições empata. Então vamos voltar agora nessa posição F3 e o que o Kasparov aprontou aqui, né? Aqui ele faz então a análise, né? Brilhante a análise do Kasparov e a Beth Harmon aqui então de negras, ela faz o lance diretamente H5. Olha que maravilha isso. Fala, mas que lance maluco, porque agora as brancas tomam e o peão de G tá cravado. Pois é, a partida segue aqui na série com G por H5 e agora o brilhantismo do Kasparov aqui, Rê e H8. O que que tá acontecendo? Que loucura! Aqui H por G6 e agora então a ideia do Kasparov, né? Torre por H4 e as pretas têm um ataque muito forte aqui na posição para amenizar essa entrada aqui de H2. As brancas jogam torre em H1 e agora vem o lance aqui maravilhoso, maravilhoso lance de Kasparov aqui. Torre de 100 em H7. O que que é isso, né? Só podia ser do Kasparov essas cacetadas aí, né? Essas pauladas aí. Entregando a torre, né? Na série a partida seguiu com torre G1. Por quê, né? Se as brancas capturam aqui a torre, tem checkmate em alguns lances com dama G7 check, rei F2, dama G3 check. Aqui é caçada ao rei, né? Rei E3, bispo F4 check, jogando o rei lá pra E4. Dama G6 check, né? Colocando esse rei aí no meio de dama, torre, bispo. Tem que tomar checkmate, né? Rei D4, dama G7 não deixando o rei escapar, né? Tirando a casa de C3. Volta pra rede de mate. E depois de rei E4, dama em E5 aí com checkmate, né? Então muito bonito, por isso que na partida não houve a captura na série, né? A partida seguiu com torre G1 e agora torre de 7 em H5. Colocando a torre em segurança. Rei em F1 tentando desesperadamente fugir com o rei, mas agora rei G7, bispo em D7, tentando voltar o bispo aí pra defender o rei, quem sabe? Mas agora torre D4 atacando a dama. Dama em E3 e depois de torre D1 check, torre E1 cobrindo o lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate de Beth Harmon contra o Olushenko aqui. Lembrando que é uma análise de Kasparov, né? Então você pode dizer que é o lance de arremate também da análise do Kasparov, né? E eu espero que você tenha encontrado o bonito lance aqui que encerra essa partida. Bispo em D4, né? Atacando a dama, atacando o bispo. Tem sequência de checkmate em mais alguns lance. A perda de material vai ser severa aqui, né? Uma possível continuação aqui, né? Aqui abandona, aqui o Olushenko vê que tá perdido, para o relógio, fala, né? Elogia bastante ela. Enfim, vale a pena ver essa série, né? Mas aqui poderia seguir com dama E2, né? E só para mostrar como as pretas estariam ganhas. Torre por E1, rei por E1, tanto faz. E aqui torre E5, né? Seria uma possível continuação com uma posição aí completamente vencedora, né? Dama por E5, D por E5. E aí uma dama por uma torre, fora aqui o rei exposto, né? Todo tipo de ataque, a torre atacada aí. Tá caindo aqui em F3 também, né? Então, posição aí vencedora para as pretas com certeza, né? Então, muito legal essa partida aí de Petrocian a Copiã. E sensacional a análise aí do Kasparov. Muito bem selecionada, né? Essa partida aí pela equipe aí da série. E brilhante a análise do Kasparov aqui com o lance H5. Realmente o melhor lance da posição aqui. Mais uma vez, aqui ao invés de torre H5, né? E depois de peão toma rei H8, né? E depois de torre toma torre H1, torre de C em H7. Fantástico isso, né? Então, realmente trouxe também bastante emoção aí para a série, né? É muito bonita essa sequência. Muito bem feita também as escolhas da partida e a análise brilhante aqui do Kasparov. Beleza, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e da análise. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.